E aí galera, isso é o Manefactor Jogos, quem tá aqui comigo? E aí galera, isso é o Manefactor Jogos. Vamo ver o que vai acontecer agora? Vamo ver se você consegue continuar mentindo ainda. Né? Se a pepeca ainda vai ficar minha... Minha... Deixasse ainda com a pepeca, né? É, que mulher descobre mentira, hein, velho. É, tô ligado. Vamo ver se ela liberou uma habilidade. É... Tem energia aqui. Isso, né? Nível 6. O resto eu acho que é besteira. Praticamente quase tudo upado, hein. Aumentar mais a duração das seringas. Aí tem balas aí, ó. Vamo dar uma recarregada, né? Precisando. Eu gosto muito. Tá um reload em tudo. Os caras brigando, ó! UFCC, gente! Os gladiadores do século 21, velho! Hoje tem você? Hoje? É. Ih, nem sei. Não vi nada não, deve ter... Eu também não. Caralho! É tipo o Jayshan treinando pro filme. É, cadê os feministas aí? O homem ilusão contra a mulher, ó. É, se bem que não é muito mulher não, né? É... Meio... Queixo grande aí, eu acho que é... É trap, é trap. É. Que rapaz! Que rapaz! Que rapaz! Que rapaz! Caralho! Caralho! Vamos atacar o bagulho! Que jogo agora! Será que tá acabando o jogo? Seja sentindo! Saiba que a Mita só quer o melhor para a Kirate! Eu acho que sim! E aí? Foi? Tá. Aqui? Deixa eu ver... Eita porra! Pega a bazuca! Onde tá descendo! Caralho! Chega a fortaleza! Será que dá pra pegar o caminhão aí? Chamar mais gente? Eu acho que não, né? Ó, tem um helicópterozinho. Eu queria saber como é que eu coloco o mando gente pra dentro. Dá pra fazer isso? Ó, peguei. Sabia que dá pra pegar mais. Dá, mas não tem ninguém aqui. Eita! Já chega assim? Será que chega no final? E a gente dá uma vacilada com a Mecca, né? É! Coloquei a matar o brother dela e não matamos! Ah, a fortaleza é aqui dali? Branco? É! Ah, pô! Só aquilo ali! Tem treta, hein? É! Ó, ele tá uns malucos ali! Estão só na contenção! Bom, mas eu tô cheio de energia! Ah, eu tinha um helicóptero! Eu acho que eu deveria ter trocado minha arma! Mas beleza! Vou pegar ele lá pra perfuradora! Ataca a fortaleza! Caralho! Já estão chegando lá! Eita porra! Vai esperar descer! É! Aeeeeee! Partiu pra cima! Eita porra! Prevejo que manda eu morrer umas quinta mil vezes! Ó, tô tiranão! Eita porra! Morteiro! 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 Aeee! Protegido! É bom, garfo! Tem em cima! Peraí! Tem uma fone! Eu não tô escutando agora! Deixa eu arrumar! Tem em cima, mano! Deixa eu arrumar! Três segundos! Três! Dois! Um! Foi! Eita porra! Quase derruba o contador! Fatiou! Fatiou! Tem um rapel! Fatiou! Eita porra! Eita porra! Caralho! O que é isso? Cara voou pra dar um abraço pra você! Olha que energia! Olha a musiquinha toda hora! A musiquinha é animada! A musiquinha ta animada, ta ligado. Taca um rapel ai, olha os caras com um on-hack na parede. Pera ai, agora eu não to te ouvindo. Eu quero ir com os brothers. E agora? Chegamos aqui, tem que explodir? O que tem que fazer aqui? Os caras atirando. Chega perto do portão ai, caralho. Ae, isso mesmo cara. Corre não gente, protege seus amiguinhos. Lá em cima, lá em cima. Cadê? Sei lá, tá pra cima. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu gosto de caça. Eu vejo todo mundo, vou usar um on-hack aqui. Pequeno cheat, cheat liberado do jogo. Olha o tatuagem do Pagan ali, tatuagem no grafite. Onde? Na parede ali ó. Ah é né, bonito. Neymar é foda. Aí, chegamos cara ai. Tá atirando? Tá atirando? Deixa eu dançar, deixa eu dançar. Aí cima. Pega uma bazuca, pega uma bazuca. Deixa eu ver, essa arminha deve tirar a arminha fraca aqui. É. Pra cá no portão. Pra que essa? Não, eu quero pegar aquele ali que tava ali. Pô na lomba. 3, 2, 1. Nós. Vamo, vamo. Aí tá vindo o carro eu acho né. Tem um cara ali em cima, na esquerda. Tem um carro, peraí. Vamo, vamo. Daquela. Tem um cara aonde? Aí ó. Na parede eu levo um. Boa, levou os dois. Vamo, 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 vamo. Inimigo, inimigo. Que inimigo? Um demônio. É. Pata rachada. Que? Pata rachada? É. Nossa. Caralho que bonito. Eita porra. Eita porra o cara mano. Caralho. Caralho. Caralho, mano. Virou os peões. Caralho. Muito da hora o bazooka. Gosto muito. Sempre que vem vindo a sniper do bazooka. Caralho, eu tô limpando todo mundo aqui. Sniper contra sniper. Foi? Foi. Matou. Capture o arsenal. Capture o centro de comunicação. Capture o QG. Capture o centro de comunicação. Não. Acabou. Coisa tá aqui ó. É. Tá perto aqui. Caralho. Peraí, peraí, peraí. Uma porra. Troquei de arma alguma arma aqui. Boa. Vou ter tirado essa porra. Deixa eu ver. Fala. Ah. Pelo menos tá com bagulho. Tá com azul. Vamo. 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 Vamo caçar uns bagulho aí. O que? Invadir né? É. Deixa eu pegar a mel. Entrando. Limpadora de. Vamo. Peraí. Peraí. Entraí. Entra por aqui? Não. Vai. Vamo. 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 Entra aqui. Pica. 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 Bonitinho. Quem vai me ver. Vem na retaguarda. Vamo. 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 Bora ai, sobe aí. Capturando? Tipo, o Battlefield capturando bandeira. Isso, isso, eu gosto muito. Tá carregado. Não, foi carregado automaticamente. Carregou automaticamente. Tá aí na porta. Eita porra. O bicho tá pegando, hein. Que isso? Quase. Tomamos o arsenal! Eita porra! Olha só! Caralho! Um helicóptero. Nossa! Dado no helicóptero, cadê o helicóptero? Cadê o helicóptero? Ah! É caralho! Podia ter pegado a bazuca, mas foi mesmo. Beleza! Tem alguém jogando a host lá. Acho que é isso aqui, não. Vai quase! Nossa, quase ali! Bora lá por outro lugar. Quase a team kill. Tudou uma bazuca. Vamo, vamo, vamo. Avancei, avancei. Aqui, aqui, aqui. Vamo aqui, vamo invadir aqui. Sei lá daqui. Tem meio minuto e estamos aí. Nossa, apagando. Tô apagando. Tô apagando. Tô apagando. Nossa! Tota! Oi! Essa metra aqui é muito boa, velho. Que eu peguei que esconde. Vai, vai, vai! Vai, vai! Quase dá... Tomar vai com o team kill aí, mano. Precisa invadir aqui, cadê? Tá, tem um capturando. Vem, vem! Capturou, capturou, capturou. Turou? Nós tomamos a salva de comunicações. Ele não vão conseguir... Ele morreu! Se vengou. Vamo. Vem que tem mais. Pera, eu não tô vendo esse ponto. Aqui, aqui, aqui. Embaixo. Tem o que errado em capturar o último, né? Isso. Até amanhã. Tchau. Tem mais ninguém, não? Na área? Tá tudo dominado? Tá tudo dominado! Cadê onde que a gente entra? Lá fora, lá fora. Vai, vai. Tem bala. Tem bala. Tem bala. Eita, pô. Aí, ó. Nossa. Ai, vai. Estourou minha caixa de munição. Que triste. Não, não, não. Troca, não. O que é isso aqui? Nossa, quanto sangue, velho. Tem cara aí também. Coisa lá. Tura. Tura, 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 ture. Tura, 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 tura. Tura. Quase que voa. É a grups e... Um caminho dourado. Então pra lá. Vamo. Vamo. Uouuuu! Só para se exibir. E aí, brothers? Vamos? Estão montando um contra-ataque! Protege a fortaleza! Eita porra! Proteja onde? Que lado? Onde? Vai no triângulo. Aqui? Vai em cima. Ah, tá. Deve ter uma tranca aqui. Aí, ó. Pronto. Nossa mãe, que é isso? Eita porra! Lá no carro, lá no carro! Ih? O carro passou aí, ó. Que que é isso? Lá embaixo, lá embaixo! Passou outro carro! Caralho! Estou confundindo com as árvores! Tem gente subindo! Tá, 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 tá! Tá, tá, tá! Aí! Aqui, aqui, aqui! Boa! Vamos! Carrega! Cadê? Ali, ali! Pega o bazuca! Pega o bazuca! Tem o bazuca! Tem o bazuca! Tem o bazuca! Tem o bazuca! Ah! Tem o bazuca! Tem o bazuca! Tem o bazuca! Porra! Caralho! Cadê? Vamos voltar! Não vai subir ninguém! Não vai subir ninguém, caralho! Ah! Não vai subir ninguém! Não vai subir ninguém, caralho! Caralho! Não vai subir ninguém! Caralho! É barata! Tá em trás! Tão atrás de mim! Cadê os teammates quando precisa? Tá nas costas! Agora aí vai me atirar! Tá ativendo! É, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Não, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai no fundo, tem mais um. Pera aí, por aí, choro. Tem um drone. Aê, aê. Aê, aê, aê. A grupo ficou meio dourado, vamos. Let's go, let's go, let's go. Tudo nosso, parce. Derruba aquilo. Derruba aquilo. Aquilo o que, carai? Vai no triângulo. Destruiu a estátua. O que a gente põe? Vamos pôr uma C4, né? Vamos. Vota essa porra, gasta tudo. Filha da puta do Neymar. Vamos lá embaixo pra ver? Ele só não precisa Não precisa de você não, Neymar. É? Vamos pegar uma visão bonita. Que poqueiro. Acho que aqui tá bom, né? Tá. Três, dois, um. Aê! Ó, que bonito. Caralho. Caralho. Aê. Até jogar uma porta. Aê. Falco. O que você tem contra a minha pessoa? Todos aqueles cartazes, o coitado do Eric, meu duplei e agora isso. Falei algo errado? Tem pra começar a levar pro lado pessoal? Aquela estátua era de ouro maciço, porra. Você tem ideia de quantos artefatos tive que derreter pra mandar fazê-la? Sabe em quanto tempo o Eric ficou posando pra ela? Bom, não adianta chorar pelo leite derramado. E o jantar está quase pronto. Ficou putinha, hein? Noi. Ficou putinha, louca, louca. Ficou putinha, louca, louca. Ficou louca pra caralho. Estou a caminho do palácio. Ih, caralho. Fada real está no contra-ataque. A gente chega lá assim que der. Vou atrás do Fada. Eita, chegou, hein? Vambora. 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 Agora você tem que partir pra cima do Neymar, hein, amigo? Em cima dele, amigo. Nossa, só festa torcedor. Do jeito que o bando demo gosta, amigo. A música que vai dar copyright, hein? Eita, amigo. A gente está fazendo os artifícios aí pra que não dê copyright. É difícil. É. Eita, é agora, hein? Chegamos? Chegamos no final mesmo? Pô, rapidinho, né, velho? Não, rápido não foi, não, né? Sério? Pra mim passou rápido. O jogo foi tão bom. Não é bom passar rápido. É. Pode ser aí também um joinha que todo mundo deu aí, compartilhou no Face. Dá um pause aí no vídeo. Não dá pra sair da pausa, dá um joinha aí no vídeo. Aproveitar que está acabando e já assiste o Firefly 3 aí, se você não viu, né? Firefly 3 também foi louco. Mano, demo fez. Ó o dedinho. Ó. Ih, sei lá, tem um lugar que não tem mapa aqui, ó. É, velho. O cara está tipo só dando sem escondido, tá vendo? Tá vendo pro lugar certo. Nossa, onde está indo? Ó. Lá no... Lá no... Lá no... Onde o Kamisama faz os barroquinhos. Nas nuvens. É. Não sei onde que eu estou chegando. Iiii. Palácio Real. Tá aí, ó. Dá uma geral no palácio. Ó, bonito, hein. Ah, foi aí que a gente começou o jogo, pô. Ah, é, né? A gente desceu e morreu e estava uma maltreta. Né? Estou correndo aqui. Só que não estava nevando. Não. Acho que estava assim. Estava na montanha. Estou indo de bazuca, não, né? Deixa eu... Deixa eu manter aqui a... Tá uma reloadada em tudo? É. Eu acho que a gente vai gastar um pouco de bala. Será? Vamo... 3... 2... 1... Bora. Gol. Vamo lá pro mansão do Neymar. Confronte o pagão. Vamo confrontar ele. É bom que se confrontar o Neymar é só chegar perto dele que ele cai no chão, né? Né? Eita. 3... 2... 1... Go! A casa caiu. A galera pensei que era ele ali no palácio. Peço desculpas pela bagunça, mas enviei os empregados pra casa. Se bobear, você atirou neles no caminho pra cá. Bom... Antes de começarmos... Ah... Com quem estou falando? Hã? O filho que... Voltou pra espalhar as cinzas da mãe. Ou... O louco... Que matou todo mundo até chegar no topo da minha montanha. Se eu estivesse falando com... O primeiro cara... Então eu diria... Pra sentar... Sermos civilizados... E saborear a comida. Mas... Já tentamos isso, não é? No nosso primeiro encontro... Você sentou... Bem aqui. Paul estava aplicando a voltagem nos mamilos do seu acompanhante Hood. Eu estava... Bem assim. E... Quais foram minhas exatas... Palavras? Ah... Fique aqui. Coma o rangon de caramejo. Não se... Mexa... Eu volto logo. Bom... Se você tivesse ouvido... Esperado por mim... Então... Voltaríamos juntos aqui imediatamente. Espalharíamos... As cinzas da sua mãe. Então você deve ser... O segundo cara... Que não escutou... E ao contrário... Decidiu se juntar aos outros macacos... E começar a jogar merda por aí. Mas olha só... Vamos começar... Do zero... Hum? Você tem... Duas escolhas... A... Primeira... É atirar em mim... O que não tem graça... Ou... Você pode se sentar... Saborear a comida... E você e eu... Iremos espalhar... As cinzas da sua mãe... Chumos... Mete a bala... Tem piedade... Tem piedade... Já tá com muito papinho... Pro meu gosto... É... Pfff... 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 Sem... 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 Sem pensar... Pá... Falou pra caralho na hora... Pá... O processo falou... Bom... É isso aí pessoal... A gente fica pra próxima... Por favor... Nesse último vídeo aí... Olha... É... Vou ter que coisar ela... É... Abaixa ela alguma coisa... Cê... Dá... Porra... Último vídeo né... Tem que dar aquele joinha... Pô... Dá... Compartilha no Facebook... Coloca lá... Caralho... Esse final foi louco... Só pra seus amigos ver... No Twitter também... Né? É... É isso aí mano... A gente fica pra próxima... Jogatina... Próxima detonada aqui... Mais um detonada finalizada hein... Meu Deus... Nem segura se sou de jogos não... Entretenimento... Felicidade... Ruxaridade... É nóis... Tá certo então? Tá certo velho... Falou... Falou... Até pro detonada aí gente... Uhul... Uhul... Chupa... Chupa...